Já faz um tempinho que a nossa análise do Steam Deck já está disponível lá no site e aqui no canal do YouTube e nele a gente explorou a experiência do Steam Deck e como ele sai da caixa, ou seja, baseado aí no seu sistema SteamOS e também conversamos sobre a disponibilidade dele na época. Mas nesse vídeo a gente vai fazer uns novos testes e vai trazer umas novidades. A primeira delas é que não, a Valve ainda não está trazendo os seus hardwares aqui para o Brasil mas está ficando um pouquinho mais fácil adquirir eles por aqui. E outra coisa que nós vamos fazer também é trazer um update sobre como é possível então, agora, comprar ele principalmente a galera que está aqui no Brasil e também como ele na verdade é um PC e como todo bom PC a gente faz o que quiser com ele, inclusive instalar o Windows. Bom, começando sobre as novidades da disponibilidade desse videogame do Brasil. A última vez que a gente falou sobre ele aqui, a forma de comprar ele era uma só, que era importando. Então seja por sites chineses ou seja por empresas especializadas no envio do exterior, no fim do dia o jeito era mandar vir lá de fora, algo que nem sempre é conveniente para uma galera que está procurando um produto especialmente um produto de alto custo, como é o caso do Steam Deck. Então a primeira mudança que nós vamos mostrar nesse vídeo é que já dá para comprar ele direto aqui do Brasil. Então no caso nós estamos falando do Airdrop, é uma empresa brasileira que trabalha fornecendo produtos originais da Apple e de outras marcas e no caso agora também está trabalhando vendendo aqui no Brasil o Steam Deck. As principais vantagens dessa opção é que a empresa consegue entregar em muito menos tempo e inclusive tem a possibilidade de tirar pessoalmente lá em São Paulo. E também oferece um serviço local, tanto no processo de compra, envio e especialmente, que preocupa muita gente, pós-venda. Então ele tem um processo de garantia nacional, inclusive tem três meses de garantia contra os defeitos de fabricação. Tudo isso com preço competitivo, frente às opções de importação. Vocês conseguem dar uma conferida no site do Airdrop para fazer a comparação. Se ficou interessado na oferta da Airdrop para esse produto e também para esse serviço localizado deles no nosso mercado nacional, dá uma olhada no link que está na descrição aqui desse vídeo para vocês verem as opções que eles têm do Steam Deck para venda no Brasil e também saberem que eles chegaram através da gente. Então vocês descobriram o Airdrop graças ao Adrena. Ok, ainda não estamos no cenário onde a Valve vende oficialmente por aqui, mas já está começando a ficar mais cômodo adquirir um Steam Deck. Então é hora de a gente dar uma conferida em outras coisas que a gente levantou na análise original. A primeira era uma limitação devido ao seu sistema operacional. Por ser baseado em Linux, ou mais especificamente, ele era baseado em Arc Linux, ele tinha lá algumas aplicações que não funcionavam. Mas a vantagem é que o Steam Deck não é um videogame portátil, como por exemplo um Switch. Ele, na verdade, é um PC. E como um bom computador, a gente faz o que quiser com ele. Inclusive a gente instala, se quiser, o Windows. Para a Valve, que tem a filosofia de deixar as pessoas fazer o que quiserem com o hardware que a empresa vende, isso não apenas é liberado, na verdade, ele é meio que incentivado. A empresa tem um site oficial e lá ela libera os drivers para o Steam Deck para Windows. Então a própria Valve desenvolve os drivers para isso aqui operar com Windows. E detalhe, isso aqui é basicamente um processador AMD, baseado em arquitetura Zen, com gráficos em RDNA, ou seja, muito potencial de compatibilidade sem problemas para rodar o sistema da Microsoft. E aqui vem um ponto importante. O suporte a Windows ainda vai ser ampliado. Então, inclusive, o SteamOS, na versão 3, vai trazer a capacidade do dual boot. Ou seja, ele vai nativamente poder lidar com mais de um sistema operacional e deixar o usuário escolher qual deles ele vai usar quando liga o sistema. Mas, por enquanto, nós estamos no SteamOS 2, no Steam Deck. Isso quer dizer que ele não tem ainda o suporte oficial. Mas é um PC. E em PC sempre dá para dar um jeito. Tem outras formas de fazer o dual boot. Inclusive, tem como você instalar bootloaders e fazer um computador. Você pode fazer certinho ali, montar o sistema dual bootloader com os sistemas que você quer carregar e tudo mais. Mas eu fiz um jeito de um pouquinho mais preguiçoso. Então, enquanto a gente está esperando o SteamOS ganhar suporte oficial. Então, quando chegar o SteamOS 3, provavelmente eu vou fazer um dual boot nesse Steam Deck aqui para a gente ter certinho o bootloader e poder escolher o sistema operacional. Por enquanto, eu quero manter ele zeradinho o SSD, sem modificações. Então, a gente usou um outro jeito que vai preservar o SSD dentro do Steam Deck. Mas também vai possibilitar instalar o Windows, que é instalar o Windows 2 Go no microSD. Então, o Steam Deck tem possibilidade de expansão via SD. Inclusive, já está aqui dentro o cartãozinho microSD que a gente vai usar para esses testes. E a gente instala o sistema operacional Windows nele, através do Windows 2 Go. Já tem um tutorial aqui no site como faz para você instalar isso. Então, ele torna viável você rodar o sistema da Microsoft diretamente de um pendrive, de um HD externo ou, como a gente vai fazer aqui, a gente vai rodar ele direto do cartão de memória. E é bem tranquilo você fazer isso. Então, a partir do momento que você tem instalado um sistema operacional no disco externo, basta você desligar o console e você desliga ele. É assim? Agora sim. Você desliga ele. E aí, basta você apertar o botão de ligar e o botão de volume para baixo ao mesmo tempo. Assim que der o blub, que é o barulho dele ligando. E o resultado é que ele não vai carregar diretamente no Steam OS. Ele vai abrir essa interface. Nela, a gente consegue escolher qual é o dispositivo de boot. E no caso, nós temos dois. O SSD interno. E está aparecendo aqui um cartão SD MMC Card de 512 GB. Então, eu vou colocar ele aqui. E vamos também cronometrar o tempo. Porque aqui vem um ponto importante. Como a gente colocou um cartão SD, definitivamente, se você for fazer um rolo desses que a gente está fazendo aqui, invista em um bom cartão SD. Porque a velocidade de leitura vai ser determinante para o quanto vai ser utilizável esse dispositivo. Então, nesse vídeo, nós estamos usando esse cartãozinho da Kingston com suporte a leituras de até 170 MB por segundo. Então, nós temos aqui um cartão bastante ágil, mas, é claro, não compara com a agilidade, por exemplo, do SSD interno. Eu vou cronometrar o tempo que vai levar para dar boot. E vou apertar as duas coisas ao mesmo tempo. Valendo. Já começou a carregar ali o simbolozinho do carregamento do Windows. Já entrou na interface em 45 segundos. E... Nós levamos 50 segundos para dar boot. Eu acredito que o SteamOS, ele leva metade do tempo, ou talvez menos da metade que isso, por a gente estar carregando ele diretamente do cartão SD. Quando vier o Steam Deck, o SteamOS da terceira geração, eu definitivamente recomendo você fazer um dual boot. Colocar o Windows e o SteamOS na memória interna, e aí você consegue ter um carregamento rápido para ambas as coisas. Beleza, agora vem o ponto. Com a possibilidade de a gente usar o Windows no Steam Deck, nós resolvemos o que, na minha opinião, era o principal empecilho do Steam Deck, que era a incompatibilidade de alguns games e software. Como ele é baseado em Linux, ele tinha que usar camadas de compatibilidade para rodar os softwares que foram desenvolvidos originalmente para Windows. E também temos a questão de softwares que não rodavam no Steam Deck. Então, se você for ver, tem uma listagem respeitável de games importantes que não são compatíveis para rodar nesse dispositivo aqui. E mesmo os softwares, porque como vocês podem ver, ele é um computador. Eu consigo fazer o que eu quiser com ele agora. Inclusive, eu posso aproveitar e pegar aqui um dispositivo como esse aqui. Então, esse aqui é um daqueles hubs da Ugreen. Você tem três USBs, leitor de cartão SD, microSD, internet, HDMI. Eu consigo vir aqui e fazer esse rolo aqui. Conectar aqui nessa saída USB. Puxar o HDMI da nossa placa de captura. Pegar um tecladinho e o mouse. Bom, e agora com essa interface aqui, a gente resolve a falta de disponibilidade, por exemplo, de jogos que não são da plataforma da Steam. Então, games que você tem na Epic, games que você tem na EA Play, games da própria Microsoft, na Windows Store. Então, com isso, a gente consegue ter suporte a qualquer jogo que está disponível nos PCs. Galera que assina o Xbox Game Pass. E eu não sei se vocês perceberam, agora eu tenho um setup que também é um computador. Ou seja, se eu quero usar esse dispositivo tanto para jogar quando eu estou em deslocamento, quanto ser uma estaçãozinha de trabalho, a gente tem um computador legal aqui. Na verdade, mais do que legal. Agora que ele está no Windows, eu tenho suporte à nossa bateria de testes. Então, eu dei uma rodada em alguns testes equivalentes ao que normalmente a gente joga, ou testa, né? Dispositivos que seriam semelhantes a ele. Então, lembrando, ele é um portátil, ele é um ultra fino. Então, eu coloquei ele para comparar o que seria ele versus dispositivos como, por exemplo, esse notebook modelo da Vell, o modelo Beyond, equipado aí com as novas gerações. Se não me engano, é a décima primeira geração, que é o Core que a gente tem aqui. E os resultados que a gente teve foram os seguintes. Começando com o Cinebench, no modo single thread, a gente tem o Steam Deck performando um pouco abaixo do que seria um Core i3 da décima geração de notebook. Você saiu melhor que o ultra fino Lenovo Yoga Slim 9i. E não ficou tão longe assim, ficou uns 30% atrás da versão Core i5 da décima primeira geração do Avel Beyond e em torno de 50% atrás da versão Core i7. Então, aqui na função de apenas um núcleo em ação. Quando a gente coloca todos os núcleos em ação, aí ele sente um pouquinho mais a diferença, justamente porque ele trabalha com um TDP bem mais baixo. Então, acredite se quiser, aqui a gente tem mais limite de TDP e de dissipação do que aqui. O portátil, você tem mais limitações ainda de espaço do que um notebook. E nós temos uma performance que fica ali em torno de uns 20% atrás do que entregaria um Core i3 de desktop, ou em torno também é de uns 20% a 30% atrás da performance que nós temos em um notebook ultra fino como esse aqui. Ou seja, para uso cotidiano é mais do que suficiente. Até porque isso aqui não é a praia dele. A gente está falando de um dispositivo que foi feito para games. Então, a gente está testando a performance só do processador. Quando a gente traz esse comparativo para a performance em games, que é mais a praia dele, então o 3D Mark, ele se saiu em par com o que um Core i5 da 11ª geração entrega numa carcaça do tipo do Avelbyon, de um ultra fino, mais um ultra fino com duas fãs. Então é um ultra fino mais parrudo na dissipação de calor. E ficou com uma diferença aí de uns 20% comparado ao Core i7 de um ultra fino. Fica um pouco mais rápido do que seria o gráfico dedicado de uma Radeon RX 550. E também saiu consistentemente melhor que o Zenbook 17 Fold, que é um ultra fino. Aí sim, um notebook com um sistema de dissipação um pouco mais compatível, mais parecido com o do Steam Deck em termos de TDP, por exemplo. Dando uma olhada aqui no 3D Mark, ele chega a superar o Bion com seu Intel Core i5 da 11ª geração. Então performa melhor que esse notebook que tem mais dissipação de calor. E fica entre ele e a versão Core i7 da 11ª geração. E abre uma vantagem de uns 15% sobre o que seria a performance de uma Radeon RX 550 dedicada. Ou seja, a gente tem performance. Se você quiser usar ele como um computador de uso cotidiano, ligar quando você está se deslocando, jogar com ele. Quando chegar em algum lugar, pegar a nossa basezinha que a gente está usando aqui e conectar um mouse, um teclado e um HDMI, você tem basicamente um computador on the go. Então, que nem agora, poderia instalar aplicativos de edição de vídeo, alguma edição mais leve de vídeo, você vai conseguir fazer, já que tem gráficos acelerando. Então, tudo isso, ele acaba vendo um dispositivo interessante, porque além de você ganhar mais suporte a aplicativos, você ainda por cima ganha, de certa forma, um PC bastante versátil. Consegue ir desde a jogatina junto com você, para onde você vai, até uma estaçãozinha móvel de trabalho bastante portátil. Mas nós também demos uma olhada em como fica a performance em games, porque nesse cenário é muito interessante a gente ver o quanto ele rodando Windows performa versus como ele rodaria games no SteamOS, com todas as questões da camada de compatibilidade. Então, nós rodamos um conjunto de games para comparar tanto no sistema original que nem com o Steam Deck, versus ele aqui rodando agora no sistema Windows. E a gente teve os seguintes resultados. O primeiro game que a gente testou foi o Cyberpunk 2077, e esse nos pegou de surpresa. Usando a configuração em HD, no preset do baixo, e usando o DLSS, ou no caso, o FSR em ultra desempenho, porque é um jogo pesado e nós estamos em 15 watts de TDP, galera, teve uma diferença muito grande de performance entre como o jogo performava no SteamOS e no Windows 11. Estamos falando de um ganho de 40% de performance, isso é bastante coisa, é trazer um gameplay da casa dos 30 fps para um gameplay acima dos 50 fps, é algo que você sente a diferença quando você está jogando. Outro game que a gente testou, agora a diferença foi mais curta. Em Shadow of the Tomb Raider, também num preset baixo e na resolução HD, nós temos uma leve vantagem agora para o SteamOS. Ele entregou 6% mais performance, praticamente dentro da nossa margem de erro, então podemos dizer que Shadow of the Tomb Raider basicamente performa igual no SteamOS e no Windows 11. Detalhe importante aqui, o Shadow of the Tomb Raider é um jogo com suporte oficial a Linux. Então, diferente do Cyberpunk, que está usando camadas de compatibilidade para rodar no Linux, Esse é um game que foi desenvolvido e tem versão para Linux, e isso mostra como é provavelmente um dos fatores que encurtou a diferença entre os dois. E dois games nós tivemos problemas. Eu tentei trazer a comparação de Horizon Zero Dawn, que rodou a 45 fps no Steam Deck, mas que cracha no Windows 11 constantemente. Fiz várias tentativas, e todas as vezes ele cracha após alguns segundos com o jogo aberto, ele até roda, e roda bem pelo curto período que ele roda no Windows antes de crachar, mas eu não consigo rodar a ferramenta de benchmark, não consigo usar o jogo por tempo bastante antes dele fechar. E o mesmo aconteceu com o Fórmula 1, que pegou bons 84 fps no SteamOS, na nossa ferramenta de benchmark, em HD no médio, e no Steam Deck, quando ele está no Windows 11, ele fecha antes mesmo de avançar muito nos menus. Então, isso mostra que isso pode ser causado talvez pelo uso do Windows 2 Go, rodando direto do SD, pode estar causando alguma incompatibilidade, então, infelizmente, a gente vai ter que deixar para retestar isso quando sair o SteamOS 3, e a gente fizer um dual boot real nesse nosso Steam Deck. Então, enquanto a Valve vai crescendo a lista de games com suporte ao SteamOS, e o seu console portátil, dá para compensar facilmente essas deficiências instalando Windows em um cartão, e conseguir ter as duas coisas. Então, você consegue abrir o SteamOS, ter a experiência da Valve, e você também consegue apertar dois botões ali, nessa minha forma que eu fiz hoje, mas potencialmente no futuro, isso aqui vai ser já mais organizado com dual boot no SteamOS 3, e você dá boot no Windows quando você precisa usar um aplicativo ou um jogo que não tem suporte no Steam Deck e no SteamOS originalmente. Mesmo ele não tendo a qualidade gráfica do nível de um bom PC de mesa, eu consigo ver o potencial do Steam Deck, principalmente para jogar jogos excelentes, que combinam muito bem com ele. Então, você vai ter games como o lançado recentemente, o Hi-Fi Rush, roda muito legal nele, Bastion é um game muito bom, esses gameplays desses RPGs com visão isométrica vão funcionar super bem nele, games de plataforma também tem muito potencial de você jogar aí um Hollow Knight e se divertir muito com esse dispositivo, e ele é muito bom para uma outra coisinha, que é complementar o seu gameplay com games que você está jogando no seu PC. Então, por exemplo, um Hogwarts Legacy, um Path of Exile, um Lost Ark, ou talvez até um Elden Ring, você pode ter boa parte do seu gameplay no seu PC high-end, com os telões e suas telas de mais qualidade, para o teclado e mouse, para aqueles momentos mais épicos das suas jornadas nesses games, mas tem aqueles momentos não tão cruciais, não tão emocionantes, em que você está upando o seu personagem, está fazendo grinding, está catando as folhinhas que estão voando por Hogwarts, e nesses momentos, o Steam Deck é muito bom como multitela, porque você consegue momentos breves aí no seu cotidiano, você está sentado no sofá, está acompanhando alguma coisa, e o Steam Deck te dá a comodidade de você continuar o seu gameplay, afinal de contas vai sincronizar o seu save na nuvem, esses games, continuar e ir fazendo aquelas missões secundárias, farmando aquela coisinha que está faltando, isso com a comodidade de um portátil, que você pode fazer em qualquer lugar. Bom, galera, essas são as nossas impressões adicionais com o Steam Deck, depois a gente brincou de Windows com ele. Ele é um produto bem diferenciado, então ele tem capacidades únicas, e também consegue brincar de bater expediente, então ele não é um produto que eu indico para todo mundo, ele é um nicho, mas é um nicho que pode ficar muito interessado, mexer nele, eu acho muito maneiro, esse conceito de você ter um computador portátil, e você fazer o que ele quiser com ele, a gente gosta de se incomodar, a gente não gosta que a Nintendo entregue o Switch funcionando certinho, a gente quer instalar o sistema operacional. Então, considerando como está ficando mais viável adquirir ele, então empresas como a AirDrop, trazendo esse produto para o Brasil, ajuda a tornar mais interessante, principalmente para o pessoal que não quer lidar com essas questões de importação, então quer ter as vantagens da venda, distribuição e serviço de pós-venda, tudo acontecendo aqui, então ele se torna uma opção para esses entusiastas que querem um híbrido muito louco entre videogame e computador, e que é extremamente versátil, você faz o que você quiser com ele. E sobre instalar o Windows, eu acho que você deve fazer, eu acho que o Steam Deck ganha novos potenciais, suporte a novos softwares, resolve o problema dele de ter games que ele não roda, ele passa a rodar qualquer game que existe no PC, pode instalar ali a loja da EA, pode instalar o baixado Game Pass, instalar a loja da Microsoft, mas eu não excluiria o Steam OS. A Valve está criando um ecossistema muito bom no entorno do Steam OS, de games verificados que rodam corretamente no console, já carregar automaticamente as configurações de comandos do seu Steam Deck, controle sai configurado certinho, eles têm parte dessa experiência também no Windows, quando você abre ele no modo Big Picture, então fica parecido com o Steam OS, mas ainda não é uma experiência tão redonda, e aos poucos o ecossistema do Steam OS está crescendo. Eu acho que vale a pena, você deve manter o sistema original da Valve baseado em Linux, que à medida que esse ecossistema cresce, tende a ter uma compatibilidade ainda maior. A gente tem uma lista que está ficando cada vez mais extensa de jogos que estão compatíveis com esse sistema. Então, o ideal para mim é aproveitar, ele já é híbrido para caramba, é deixar ele ainda mais híbrido, e você ter a possibilidade de fazer boot com Windows, e fazer boot com o Linux, dependendo do que você vai fazer. E essa solução do cartão até que funciona legal, viu que o carregamento não é super lento, o Windows roda ok, então às vezes uma interface ou outra demora um pouquinho mais para carregar, afinal de contas eu estou acostumado com o Windows, em como ele roda em SSDs, então às vezes ele não é tão responsivo como eu gostaria, apesar que aqui ele não está fazendo feio não, até que está abrindo rapidamente as aplicações, mas com certeza eu pensaria com carinho no futuro, fazer o dual boot quando o Steam OS der suporte, e ter tanto o Windows quanto o Linux instalados no SSD, e realmente ele tem muito potencial, tem uma baita maquininha também, tanto para jogar quanto para ser seu PC móvel, quem sabe até substituir um notebook para alguma viagem. Galera, essas são as nossas impressões então com o Steam Deck, então fique de olho na nossa cobertura lá no adrenalino.com.br para futuros testes, a gente tem usado bastante o Steam Deck para testar lançamentos e mostrar para vocês como é que eles estão rodando, bem como vocês conseguem ver mais informações sobre o AirDrop e como está possível adquirir ele no Brasil. A gente agradece o AirDrop pela parceria e também, galera, assina o canal para vocês não perderem futuros conteúdos. Até a próxima, tchau, tchau!